Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o vlog de... Ai meu Deus do céu, de desespero eu acho, não sei. Bom, ai meu Deus. Vou mostrar pra vocês, eu montei pra boitua, né, como vocês sabem, virou no vlog passado. E a Campinas tá aqui, ó, no meu quarto. Tá um pouco no meu quarto, tá um pouco no quarto do meu irmão. Tá até um pouco na cozinha, mas aqui tá osso. Eu vou mostrar pra vocês a bagunça, olha ali, ali, olha a minha cama, Jesus Cristo, ali também. Então, o que a gente tem que fazer aqui hoje? Arrumar tudo isso. Então, eu resolvi que eu vou fazer três pilhas, ali, no chão. Uma pilha de coisas que eu vou doar, outra pilha de coisas que eu vou vender, e outra pilha de coisas que não é pra ficar aqui no quarto. E ainda vou pegar um lixo, um saco de lixo, porque eu tenho certeza que vai ter coisa pra jogar fora. Não sei como que eu vou arrumar isso, muita bagunça. Eu vou ficar três dias arrumando, mas eu vou arrumar. E aí 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 É tanta coisa que eu nem sei pra onde começar. Na verdade eu decidi começar por aqui mais ou menos. Aqui eu já olhei que eu não tenho mais nada pra dar embora. Já olhei essas duas gavetas, agora eu vou olhar aqui, aqui e essas gavetas. Gente, coisas que não são no meu quarto eu já tô pegando e colocando no lugar certo. Achei melhor, porque daí já vai exasinhando um pouco o quarto. Então tem coisas aqui da cozinha que eu vou levar lá. Aqui ó, já exasiei. Aqui ainda não. Gente, eu tô sem dó, sabe? Tinha essas coisinhas aqui ó, que são coisas que guardam há muito tempo. Esse negócio azul, esse coisinha. De que eu vou dar embora. Tanto aqui como aqui eu vou ficar, eu vou olhar sem dó e vou dar embora. É, eu pensei nessas bolsas assim mais grossas de frio, eu colocar ali em cima e só tirar depois no inverno mesmo. Porque senão, gente, olha aqui, eu não tenho as minhas gavetas, eu só tenho duas gavetas, então tipo, eu não tenho muita gaveta pra colocar. Então, como não tá tão frio, dá pra fazer tranquilo isso. Olha quem veio me ajudar. Vem me ajudar. Pegar as coisas da academia, porque eu arranjei um espacinho, não muito grande, mas eu arranjei aqui, ali. Aqui algumas blusas de frio, que ainda faz frio nesse mundo. Aqui roupas de frio que eu vou guardar. Tá mais ou menos ficando arrumado, gente. Mas vamos continuar, força, foca e fé. Tchau. 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 Uma hora depois. Voltamos na vô. Voltei, falta passar, morreu aqui, ó, pra arrumar as coisas. Ai, gente, tá preguiça. Mas vamos lá, eu acho que eu vou começar aqui, ou ali. Ai, não sei, tá confuso. Não sei, vou por alguma coisa. Tchau, tchau. Olha que orgulho, gente. Não tem mais nada. Ali a gente, a gente não, o mozão tá colocando aqui no saco que é coisa que eu vou dar. Essas coisas aqui que eu vou jogar no lixo. Olha aqui, gente, tem muito pincel, eu preciso lavar. Aqui eu, aqui sempre tá mais bagunçado, mas eu vou ficar assim mesmo. Aqui também, né, se vocês quiserem que depois eu dê um tour melhor pelo quarto, eu dou, acho que é melhor. Aqui também tem algumas coisas. Aqui eu acho melhor eu depois dar um tour pelo, fazer um vídeo estudando o tour pelo quarto. Mas tô bem satisfeita que consegui arrumar ainda hoje. O mozão me ajudou muito. Obrigada, amor. Hoje é domingo, eu tô finalizando tudo. Na verdade, eu só arrumei aqui minhas caixas, minha caixa de jeteria, né, essas coisas. Arrumei algumas coisas, todas essas coisas que eu vou doar. Só separei um colar pra vender. Então, eu decidi, eu queria pôr mesmo, né, a caixa ou ali, ou ali, que ficasse mais prático e visível pra mim. Porque ela, fora que ela é maravilhosa, né, combina com o papel de, combina não, é o papel de parede aqui em cima. Só que não tem espaço, gente, não tem espaço. Então, eu prefiro que fique guardada do que fique, tipo, sei lá, lá e eu fico derrubando o chão, quebrando, sujando. Que eu já sujei aqui de lápis. Então, eu preferi deixar ali nesse caixinho do armário. E assim ficou meu quarto, meninas. Na verdade, era mais pra mostrar a mudança, como que eu arrumei, como que eu me organizei aqui no quarto. Eu ainda vou fazer um vídeo de tour pelo quarto rapidinho, como eu já falei. Quer dizer, eu não sei se você já falou nesse vídeo, mas eu falei no Snap. Se você não me segue no Snap, me segue lá, que é uma com dois A, com dois E Barbosa. E assim, eu quero ainda mudar um pouco meu quarto. Assim, ele já tá basicamente do jeito que eu quero, mas eu preciso mudar as cores dos móveis, né? Minha mãe veio mudar a cor da minha penteadeira, da cor daqueles que eu tomaria Fernanda. Essa cômoda, eu acho que a única coisa que não vai mudar de cor é ela. É porque meu quarto tá, tipo, muito lilás. Então, né? Vamos tirar um pouco de lilás desse quarto. Mas, enfim, ainda quero terminar de pôr papel de parede, quero tentar fazer um fundo. Eu não sei se eu vou fazer aqui ou se eu vou fazer um fundo móvel, enfim, pra gravar meus vídeos. Eu tentei fazer um fundo aqui, mas não sei se ficou bom. Mas, enfim, né? Bom, aí eu tenho muita coisa pra arrumar no meu quarto. Quer dizer, não é muita coisa, são coisas mais de decoração, que eu vou mostrar pra vocês conforme eu vou fazendo. Mas eu quero fazer um tour pra vocês verem como que ficou mesmo a disposição dos móveis, das coisas. Onde que eu tô guardando cada coisa. Porque tudo que tava em Campinas eu trouxe pra cá. Então, muita coisa eu tive que dar embora. Vocês viram um saco gigante que eu dei embora. Tem umas coisas pra vender que eu vou em breve pôr também na lojinha. Acho que eu ponho ainda essa semana pra vender. Enfim, gente, é muita coisa, assim. Então, eu resolvi gravar. Ainda essa semana vai sair um vlog de tour pelo quarto. Pra vocês verem mais ou menos como que ficou. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, escreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo.